Qual é a mobilização que está lutando em defesa do meu quintal e qual é a mobilização que está lutando em defesa da cidade como um todo? Eu acho que, quando a gente faz esse debate sobre a questão da regionalização do orçamento, ninguém aqui está querendo fazer todo um trabalho de mobilização para conseguir pegar o orçamento que vem para o seu bairro também, mas a gente quer que a cidade inteira conheça qual é a parte, porque essa questão da regionalização do orçamento basicamente é quanto da riqueza produzida pela cidade eu consigo ter de acesso do ponto de vista de infraestrutura urbana e serviços públicos. Então é uma questão de justiça. Você tem uma riqueza produzida pela força do trabalho humano que gera o orçamento público, basicamente dos trabalhadores, só que essa riqueza toda produzida tem de retorno uma ampla concentração nas regiões mais nobres da cidade. Então o desafio que a gente quer é justamente conhecer quanto da riqueza que a cidade produziu que eu consigo ter acesso do ponto de vista de infraestrutura urbana, de serviços públicos etc.